Como podem ver, Isabel está a construir um forno de racu, não é um forno de racunos, é um forno de papel barro. Molha-se ali e depois mete-se ali. E com a mão, como podem ver, vai estar faltando a matéria. E então, vamos à volta do forno. Então, fazemos esta obra firme, que é senal. Portanto, como podem ver, temos o forno, na sua forma, a base, como podem ver. Ali está a carcaja, a carcaja para pegar fogo, como podem ver. Acá temos a mão, paus, os paus também está a ir para fora, faz parte. É a matéria. Faz-se melhor a mão. A mão também é importante a minha conta. O Rafael também coopera. O Rafael também coopera. E realizado, claro, por... Bom... Bom... Bom...